Bomba! Agora sim, o Clash Royale foi anunciado como um eSports, moleque! Go, 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 shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Eu vim correndo a trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque é o seguinte, tinha um vídeo pra subir agora há pouco, mas eu parei tudo porque saiu um anúncio muito top, isso mesmo, um anúncio muito louco de uma confirmação irmão, de um nível, cara, isso mesmo. Vamos lá, vamos ver o que eu tô falando, galera. É o seguinte, vamos ver aqui o que eu tô falando. Bom, eu estou aqui no site da ESL Premier League, é isso daí, ESL é um dos maiores locais aí, que é uma das maiores empresas que fazem torneios, é, cara, patrocinam eSports no mundo, moleque, no mundo. E no Brasil eles vêm com alguns jogos também. E agora há pouco foi confirmado que o Clash Royale está na ESL do Brasil. Calma aí, vamos entender um pouco mais. Bom, eu tô aqui na página da ESL do Brasil, ESL Premier League, eles são patrocinando pela Aster ali, vocês estão vendo, cara, é muito top. E aí, agora há pouco, na Campus Party, que tá acontecendo aqui em São Paulo, eles anunciaram o seguinte hashtag, BPL na ESPN. Aí eu fui ver, cara, eu falei, meu, o que que é isso? Aí tava lá, a Brasil Premier League será o centro das nossas atividades no Brasil, sua finalidade para ajudar o ESPORTS no Brasil. E aí eu fui ver aqui o anúncio, né, a reportagem a respeito disso. Eu falei, meu, na ESPN, que da hora. E aí eu fui ler, e aí eu entendi sobre o Clash Royale. Eu falei, nossa, mano, que doideira, moleque. Aí tem aqui, ó, confira alguma das novidades que foram anunciadas durante a Campus Party. E aí eles falam o seguinte, é com muito orgulho que anunciamos durante a Campus Party 2017 que a ESL Brasil Premier League, BPL, né, será transmitida na ESPN, moleque. Só aí você fala, nossa, e a ESPORTS tá forte aqui no Brasil. E aí o que vem bombando, irmão? Os jogos já confirmados na Liga são. E aí já de cara já explode, irmão. Clash Royale confirmado na ESL e melhor, na ESPN ao vivo, moleque. Cara, você tem noção do que é isso? Mano, vamos ter Clash Royale passando ao vivo na ESPN, mano. Num dos torneios, acho que o maior torneio do mundo aí em esportes, cara. Pra você ter uma ideia do que eles fazem também. Overwatch, Control Striker, Global Offense, Hearthstone, League of Legends. Cara, com transmissões cinco dias na semana, cara. Cinco dias na semana. Além disso, foi anunciada a hashtag oficial BPL na ESPN. E aí o cara aqui, o céu do Omelete, que tá também na Campus Party, né, fala um pouco a respeito disso daí, sobre profissionalizar o mercado, cara, trazer os campeonatos, o e-sport aqui pro Brasil e tal. E aí pra finalizar com chave de ouro, ele comenta aqui, o diretor de parcerias da ESL Brasil, Moacir Alves, fala. Ficamos felizes em saber que este será o ano do e-sport no Brasil. E olha que top. A parceria com ESPN e a entrada de Clash Royale na BPL é um passo importante no quesito de jogos eletrônicos que vão além do PC. O que ele quer dizer com isso, cara? Eles vão investir sim em mobile. Eles vão investir sim em Clash Royale. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham disso? É uma notícia muito top pra esportes Brasil aí, do Brasil. Pra quem curte Clash Royale e quer ver o Clash Royale bombando aqui no Brasil, explodindo, cara, isso é uma novidade muito louca. Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham de ver o Clash Royale na ESPN, de vocês poderem participar, de repente, ao vivo de uma televisão, participando dos campeonatos, na parte final aí dos torneios que a ESL vai transmitir, de repente, em Clash Royale. Imagina só, cara. Então, comenta aqui embaixo, deixa aí seu comentário. Eu vou responder os comentários mais da hora. E deixem seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E assim que eu tiver alguma outra novidade partindo da Supercell, eu volto aqui pra trazer pra vocês em primeira mão, beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui! Tchau. 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 Tchau.